Os 7 quilos de maconha prensada foram apreendidos durante um trabalho ostensivo de policiais da equipe Força Tática do 11º Batalhão de Polícia, que fica na cidade de São Raimundo do Nato, a 505 quilômetros ao sul da capital Terezina. A droga estava em poder de um motociclista, que no momento em que avistou a viatura policial, acabou se comportando de forma estranha. Ele empreendeu fuga acelerando a motocicleta. Daí a guarnição desconfiou e saiu em perseguição. O motociclista, já vendo que a polícia militar estava na busca, soltou uma bolsa no Matagal. Logo em seguida, a polícia averigou e constatou que era exatamente uma maconha prensada. Mais de 5 quilogramas que estarão fora do alcance, principalmente dos jovens daquela região. A polícia militar fez um excelente trabalho tirando de circulação esse entorpecente. Obviamente, a polícia militar, em parceria com a polícia civil, continua nas buscas, na tentativa de prendê-los. Na realidade, de prender esse motociclista que se evaldiu no momento da ação da polícia militar. A 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 polícia militar.